Rádio e Saia de Simão na Web, aqui no Centeza, diretamente em São Paulo, Rio e Vinte e Três, mais uma vez com ele, Procopio, nosso fato, aquele lá de nós, boa noite Procopio, boa noite meu amigo, bota lá, bota lá pra comigo, tô por aqui, aqui na barraca de meu amiguinho da Estela, Cachoeirinha, Pernambuco, direto de Pernambuco, direto de Pernambuco, cidade de Cachoeirinha, cidade de Cachoeirinha, Graças a Deus, só em Nostalgia, hoje, mais uma vez, nós chamamos de parabéns, né? Sela aqui é só quem tem, né? Só quem tem, do bom e do melhor, de Cachoeirinha, Pernambuco, estilo da Estela. Alô meus amigos, vamos aqui, eu vou mandar um recado aqui pra todos os vaqueiros do Cariri, principalmente os vaqueiros lá de nós, que os vaqueiros estão assistindo ao Cordeon, né? Bora, bora, chama ele, que tá vindo de Erlândia, rapaz, aqueles vaqueiros ali, aqueles vaqueiros estão estourados, e o Erlândia, tem um casal de menino, vaqueiros, vaqueiros, e o Ramonzinho. Alô Andresa, lá no Iguatú, tô por aqui, as suas óticas, mano, que eu tô aí, viu? Pede pro cara desse ano, tá boa? A exposição não tá boa não, tá mel, ó, eu vou dizer uma coisa pra você, eu nunca vi uma festa dessa, graças a Deus, só em nós tá vivos é muita coisa, né? E tá junto de novo, né? Tá junto de novo, parabéns, hoje tá completando mais um ano que nós estamos aqui, na segunda lugar, mulher não tem jeito nenhum não, Ave Maria, né? A Corde de Jesus, tá esborrotando, que nem Cachoeirinha, da Corde de Estrela, né? É, desse jeito. Sabe aquele negócio que quando, só quem é do sítio, quem é vaqueiro sabe disso, quando a piqueira da casa você bota o pote, vai encher a goteira, e fica esborrotando, tá igual a hipocrática. A pessoa quer saber o que é bom, a pessoa refece a fé. Eu, graças a Deus, tô por aqui, ajudando meu amigo, tô com as ovelhas ali, tô com os cavalos da raça Abre, lá perto do pavilhão da polícia, tem dois pôr do lado de meu amigo, Glaeto, que vai vender, viu, Glaeto? Tamo por aqui, vendendo, tá vendendo os pôr do lado, tá vendendo lá, dois carros arrumados, dois carros arrumados, é, o meu telefone tá lá na parede, quem quiser, o meu telefone tá lá, 9604-2141, tá nas bairras lá, na 11 e na 12, tá com o nosso amigo, Glaeto, Ô vaquete, velho, vamos mostrar um pouquinho aqui, sela, sela, cabeça, sela, cabeça, tem de tudo aqui pro animal, tudo, 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 brilho, tem tudo, tem tudo, né? Ô Procopio, aqui não falta nada, vem pra cá, Procopio, vem pra cá, Procopio, agora, uma vez que nessas poupadas, e principalmente no mundo animal, valorizou mais, acaba que no animal, foi? Ah, demais, mano. Valorizou? Ah, demais. Que nós, aí, tu, somos do tempo, falando aqui na Avenida. Que nós somos lá de nós, da parte de maracilhão. Não, é porque é nosso tempo, acaba da roça não tinha valor, não. Tinha, não. Mudou, mudou agora. Mas agora drogou. Tá, mudou? Tudo por causa da cunha. Agora tem valor, ó. É. Ai, fio 10, certo. Caba agora não tem valor, acaba da roça, vai aqui. Caba da roça agora tem valor, e agora também tem governador aí. É, né? Não, mas é porque é assim, não sei se você é que foi, amigo, antigamente, quando o cabelo cair, o cabelo cair da roça, o cabelo cair naquele matinho, né? E tinha medo de falar de pô. E lembro, era o vaquinho de pita lá na Serra Topado, um saco de estopa caçando piquinho naquela Serra. Oi, graças a Deus, você anda aí, no Brasil inteiro, mostrando a chá da imprensa. Olha aí, olha aí. Tu sabe que piquinho conseguiu aqui, um humildimento. Mas vamos virar em continuamento, viu, Brocopo? Graças a Deus. Aqui em continuamento. Brocopo, então a gente, claro, agradece, né? A você, e você disse que não ia dizer um atuadinho, mas você disse que pelo menos não é um humildimento. Parra bom, porque Brocopo sem toalha não é Brocopo, não é o vaquinho de Brocopo. Na hora. Parra de cima na web e para as meninas. Exatamente. Cuida. Vamos lá. Vou cantar um atuadinho aqui do meu coração. Todo mundo é meus amigos, umas coisas e outras não. E quem quiser namorar, pois tem a tua exposição. Ai, de site, se mão na web, quem sabe faz ao vivo. Tá certo? Quem não sabe, não adianta querer saber, porque quem é, é. Quem não é, não é. O crato é a melhor do Brasil. Eu e o trococo, lá de nós. Vaqueiro da gota. Amor. Chama e manda a bota. Chama no mundo. Chama sem maltratar os animais, que dá tudo certo. Vai de site, se mão na web, chegando aí um comprador. Diretamente aqui, com certeza. Sou do Ceará, daqui do Ceará. Vem pra cá, pra nós bater um papo aqui. Assista um canal. Vem pra cá, pra nós bater um papo aqui. Vamos. Vamos parar aqui com uma autoridade aqui, junto com o Vaqueiro. Chega um cliente aqui. Boa noite, senhor. Boa noite. O senhor é de onde? No Xadá. Que Xadá, Ceará? Ceará. Que Xadá, Ceará. Certão Central. Certão, no centro. Agora eu e o trococo, vamos avaliar. Escorro de vinho. Que aqui no nosso negócio é de vinho. Prova a classe, tem que ter carinho. Tem que ter carinho, tem que ter carinho, tem que ter carinho, tem que ter carinho, tem que ter carinho. Mas aqui do Xadá, diretamente aqui, parece não. Aqui é um empresário forte. Prazer conhecer o senhor, com o meu nome do senhor. Prazer conhecer os mundos. Com suas mundos. Prazer conhecer vocês. E nós vamos lá de nós, da Baca do Maracuá. Não, senhor. Baca do Maracuá. Com suas mundos, lá nessa Baca do Maracuá. Com suas mundos, lá nessa Baca do Maracuá. É o primeiro expocrático que ele fez volta? Não, não. Sempre vem? Sempre, mas com intervalo aí, de 3, 4 anos, aí eu sempre vou voltando. Então, por exemplo, esse ano, já faz 4 anos que o senhor não vem, aí eu sempre. É, eu vim em 2019. E a avaliação do que fez o expocrático? Cada vez maior, cada vez mais, cada vez mais, mais novidades, né? E a expocrática, ela se refina, ela se atualiza, né? Ela está, cada ano, trazendo... Inovando. Inovando, se atualizando com o novo tempo, o que vai surgir, trazendo coisas bacana, não só para o produtor, mas para todo cidadão, né? Que vem passear, conhecer aqui o grato, conhecer a região do Cariri, né? Aí chega aqui, a gente encontra um pedacinho do Cariri em cada loja, né? Exatamente, também, para reforçar o que você está falando, o que eu vejo é que também está trazendo valores. Ou seja, por meio, porque eu estou com uma logomaga de quebradesco, que é grande, top, top, ela traz. E aqui traz o vaqueiro, traz a raiz de senão na web, traz o fazendeiro, é pra mim? Traz o tratador, sabe o que eu digo com isso? Você vai concordar? É que isso se chama valores. É um grande evento, muito importante, que valoriza todo mundo. Então, em contrapartida, o que queremos fazer com a logomaga? Valorizar também, mas cada vez que todos os crescem mais. E, senhor Leijãozinho? Todo mundo se encontra aqui. Todo mundo. Um fazequeiro, um vaqueiro. Barraqueiro. Barraqueiro. Um bagozeiro. Um comerciante, um comprador. Então, isso, você está falando, essa mistura aí, de todas as profissões, isso é importante, porque, se acontece, a valorização de todos. Aqui, todo mundo sabe a sua função, e todo mundo passa a ter uma identidade. Uma identidade não só cultural, mas espiritual, quando a gente está passeando aqui na vida. Maravilha. Seu nome? Osmundo. Osmundo. Vem sozinho? Com a família. Com a família? Com a família. Nós chegamos hoje à tarde. Aí vai ficar até domingo? Vamos ficar até domingo. Vai estar esperando aqui no pé? No pé. E no Juazeiro. No Juazeiro do Norte. Muito bem. Amanhã eu vou... É vizinho aqui, né? Eu pedi a mesma coisa. Eu sempre faço essa visita, tanto religiosa, quanto cultural, quanto muito negócio também. Na verdade, na verdade, a gente não tem que socorro, porque é vaqueiro. Eu não sei se sou da matéria, não sei se sou da matéria. Porque quando você chegou ali, eu sinto que você passa, a gente passa uma energia positiva, não é, pra volta? Não, é. Sinto isso, pra volta? Exatamente. Você passa uma energia positiva, né? Então a gente, somos cratenses. O vaqueiro, bom, você quer vaqueiro testado. O que a gente fez aqui, eu quero dar uma nota pra você, que é nosso amigo. É um prazer ser um cava que é, graças a Deus, senta um taúl, irmão, cabomil, dá a fé dos amigos, né? Isso aqui eu conheço por muito tempo. Vistei o coto na serra, lá na hora da vaqueira de vida, na época, e eu já conhecia ele. E graças a Deus, mas continua do mesmo jeito. Meu jeito, não muda. Não muda, não. Existe uma certa, só um momento de vergonhaizar, pra gente completar o que ele tá falando. Na minha opinião, existe município cedo que construiu um teto, e buscando, buscando, prédios e prédios, mas sem pensar e imaginar que todo mundo vai pro nosso teto. No mesmo tempo, que é um teto, que nós estamos passando. A terra vem, a terra vai. Mas a gente quer agradecer. Leve aqui na Brasfonte, tá? A gente vai pro nosso canal. Segue nós lá. E qual é o mensagem que o senhor deixa aí pra você, que o senhor deixa, pra toda a região aí, pra lutar, pra lutar aqui? Eu quero dizer que todos que ainda não vieram aqui ao Carimba e à Expocrata, quem marque na sua meta de vida, eu fico pelo menos uma vez aqui, pra sentir essa energia bacana aqui na região toda do Carimba. Mas neste momento, em especial, a Expulsão do Carimba, a Expulsão do Carimba, ela, você se sente feliz, contente, se identifica com as pessoas, se tem que lidar com a nossa cultura, nordestina, porque nós e até brasileiros, que nós temos aqui, pessoas de todo o Brasil aqui, realmente, e é um espetáculo. Os animais também, que estão sendo esportes, o Ceará, o Nordeste, o Nordeste, nada a desejar, a outras regiões da Bahia, a gente tem o amor de Deus também, então é isso. Estou passeando, estou brincando, se divertindo, vivendo a vida. Estou vendo oportunidades. Te conheceu, eu? Foi pro povo. Muito bom. Provo todo o povo. Tá aí, tá aí. Tá aí, gente, sim, não, no, 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 no.